Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, tia Lê! Olá, leiturinha, tu tá escondida? Uhum! Tá, depois a gente vai conversar contigo, tá, leiturinha? Pra saber por que leiturinha tá escondida hoje, né, crianças? Mas antes de a gente saber a nossa história, vamos ouvir aquela música bem legal! Vamos lá! Vamos! Baixinho! Vamos lá! Cantando! Vamos lá! Vai começar! Tia Lê a história agora vai contar! Vamos lá! Criançada, a nossa história de hoje tá tão legal! Mas tão legal, criançada! A história de hoje é a história do rato do campo e do rato da cidade! Agora vamos lá saber de leiturinha por que ela está escondida! Vamos, criança! Leiturinha! Hum? Por que você está escondida? Essa história é tão bonita, leiturinha! A senhora ainda pergunta, Tia Lê! Pergunta, né, criançada? A gente tem que saber! Qual é o nome da historinha? O rato do campo e o rato da cidade! Eu tenho medo de rato! Não acredito! Imagine logo dois ratos juntos! Não acredito nisso! Posso? Aí tu vai ficar escondida! Hum? Ah, pois tá certo! Então vamos lá, criançada! Pra nossa história! Que leiturinha hoje está ali escondida com medo dos ratos! Mas esses ratos são bonzinhos! Eles não vão fazer mal a ninguém! Não é isso, criançada? Hum! Tá certo, leiturinha? Tá certo! Pronto, então vamos lá, criançada! Vou subir mais um pouquinho! Tá bom! Fica aí, tá bom? Hum! Qualquer coisa, Tia Lê tá aqui! Pega o rato! Tá bom! Então vamos lá! Era uma vez... Dois ratos que eram muito amigos! Hum! Muito amigos, leiturinha! Hum! Mas tinha um problema com eles! Qual? Um morava na cidade... Hum! Olha aqui, criançada! A casa dele, como era bonita! Hum! E o outro rato morava no campo! Hum! Olha o rato da cidade, como ele era estiloso, leiturinha! Hum! Tá vendo? Vocês estão vendo, criança? O rato da cidade e o rato do campo, leiturinha! Hum! Olha aí, criançada! Depois vai lavar a sua mão, viu? Tá certo! Depois que a lei lava a mão e coloca álcool, não é isso? Exatamente! 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 Mas aí, criançada, o rato da cidade estava com muita saudade do seu amigo que morava no campo! Hum! E resolveu... Ir embora! Fazer uma visita! Foi embora! Não! Não! Ele foi fazer uma visita! Hum! Quando a gente está com saudade de uma pessoa que mora longe, o que a gente faz? A gente manda um e-mail! Também, leiturinha! Um zap! Também! Mas aí, ele queria algo mais profundo! Hum! Ele queria fazer uma surpresa! Fazer uma surpresa? Isso! Hum! E chegou, de repente, na casa do rato do campo! Certo! Foi visitar ele! Tá bom! Quando chegou na casa dele, foi uma festa! Hum! Porque fazia tempo que eles se viam! Uma ratalhada medonha! Isso mesmo, leiturinha! Hum! 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 Mas, quando chegou a hora do café! O rato do campo, crianças, ele vivia uma vida simples! Hum! Né, leiturinha? Hum! E ele só comia... O que, leiturinha? Tu sabe? Só comia... Deixa eu ver... E aí? Será? No campo, ele só comia fruta! Isso mesmo, leiturinha! Acertei? Acertei! A comida dele acertou, leiturinha! Hum! A comida dele, criançada! Era frutas, verduras, legumes! Hum! Era coisa saudável! Hum! Né, que é o que a gente tem que comer, né, criança? Exatamente! Né, leiturinha? Exatamente! Isso mesmo! Ele colocou na mesa, muito feliz, o rato da cidade, quando viu, colhendo assim, comer isso, somente isso, amigo! Hum! Vê só, leiturinha! Ele queria comer o quê? Né? Mas então, ele comeu, eles se divertiram juntos, e o amigo da cidade fez um convite ao amigo do campo! Certo! Ele convidou o amigo do campo pra lhe fazer uma visita! Vamos, amigos! Vamos! E se eu fazer uma visita lá na cidade, você vai ver que lá só tem coisas bonitas, coisas gostosas! E eu vou lhe apresentar cada delícia! Hum! Será que ele vai apresentar pro rato do campo, leiturinha? Hambúrguer! Olha o que leiturinha gosta, criança! Batata frita! Olha pra ela! Mas batata é legume! Mas frita não, né, leiturinha? Olha o olho! É só um detalhe! Ah, entendi! Mas é esse detalhe, criança, que faz toda a diferença na nossa saúde? Faz mesmo! Isso mesmo! Então... Tá gostosa! Opa, leiturinha! Não pode comer! Não, eu só pensei alto! Tá bom! Então, crianças, o rato da cidade foi pra sua casa, né? Se despediu e voltou pra sua casa! O rato do campo ficou pensando... Eu acho que eu vou fazer uma visita a meu amigo! Uhum! E resolveu ir fazer uma visita a seu amigo na cidade! Certo! Ele foi! Certo! Chegou! Foi uma festa! Quando ele chegou, criançada, era tanta da gente na rua, porque na cidade tem muita gente! Uhum! Pra ele atravessar a rua, o rato, ele é pequeno, né, criança? Né, leiturinha? É, né? Quase que ele ia morrendo pisado! Esse daqui tão grande! Isso! Esse daqui que tia Lê fez foi grande, não foi? Mas os ratos são pequenos, né? Uhum! E eles, quando foi atravessar a rua, ia morrendo pisado! Uhum! Com tanta da gente! Uhum! Ele já ficou desesperado quando ele viu os carros, moto, ônibus na cidade, tem tudo isso, né, leiturinha? Uhum! É muita coisa na cidade! E o rato do campo não estava acostumado com isso! É moto, é ônibus, é carro do ovo, é muita coisa! É muita coisa, criançada! Mas então, o amigo dele foi, levou ele pra casa, a casa muito bonita, luxuosa, mas tem um detalhe, a casa era do rato, será? Acho que não! Acho que não! O rato, crianças, estava naquela casa bonita, luxuosa, mas era escondido dos verdadeiros donos! Que os verdadeiros donos são os humanos! E quando a gente humano vê o rato, o que a gente faz? Compra cola rato! Isso mesmo, leiturinha, compra cola rato pra pegar aquele rato, não é isso? Exatamente! Pois é, o rato da cidade estava ali escondidinho, aí ele foi, quando viu os humanos chegar, se escondeu! O rato do campo já não gostou! Amigo, a casa não é sua? Não, a casa é deles! Vamos comer? Foram comer! O rato da cidade abriu a geladeira, pegou, o que será que eles vão comer na geladeira que ele vai pegar? Deixa eu ver! E aí? Pegou tomate? Não! Pegou cebola? Não! Pegou o quê? Queijo! Agora sim! E pegou bolo? Eita, tia, já tô gostando desse rato! Leiturinha! Ele só pegou coisas gostosas! Mãe, mh, mh, mh. Muitas coisas gostosas, criança! E ficou lá se banqueteando com seu amigo do campo! Nesse momento, quando eles estavam comendo, se divertindo, apareceu... O que será que vai aparecer? Hmm... Não sei, dali, não sei. O gato, crianças! Leiturinha, o gato, quando viu aqueles dois ratos em cima da mesa, comendo e correu para pegar os ratos Mas os ratos são mais espertos O rato correu e se escondeu Então, o rato do campo, amigo, isso não é vida, amigo Você está nesta casa que não é sua Que você tem que estar escondido E os perigos que você corre com esse gato, amigo Está vendo, Leiturinha? É verdade Então, criançada, o rato do campo foi embora Voltou para a sua casa Porque ele viu que aquela casa não era boa para ele Ele preferia a vida dele, calma, tranquila Não tinha gato, não tinha ninguém, né, Leiturinha? Exatamente Para pegar ele, para botar o cola rato Isso Não tinha carro para estar pisando, para matar ele esmagado Cinco reais Cinco reais Cinco reais E o que, Leiturinha? O cola rato Tu sabe até o preço do cola rato, Leiturinha? Sei Ah, eu acho que tu bem comprou, não foi, Leiturinha? É, não Tem um homem que vem andar na rua Ah, entendi Então, crianças O rato aprendeu a lição, o rato da cidade Mas, mesmo assim, ele não quis ir para o campo Ele permaneceu na cidade, correndo todos os riscos Né, Leiturinha? Uhum Mas, cada uma pessoa tem sua vida, né, Leiturinha? Exatamente Isso mesmo, tá certo, criança? Mas, sempre procura, criança, ter uma vida saudável, né, Leiturinha? Hum E tá com quem vocês acham melhor, tá, criança? Com quem vocês amam, com quem lhe façam bem, com quem lhe façam feliz Né, isso, Leiturinha? Exatamente, por isso que eu tô aqui até, que eu não gosto de rato Isso mesmo Por isso que, Leiturinha, tá ali atrás da criança Porque ela não gosta de rato, né? E o rato não é pra gente brincar com ele, não, né, Leiturinha? Não, o rato traz doença Isso mesmo, o rato traz doença Mas, esse que tia Leiturinha tá com ele aqui Esse a gente pode, tá certo, criançada? Tá certo Então, a nossa história, ela tá chegando ao final Certo, criançada? Então, tia Leiturinha, deixa pra vocês um beijo No coração bem gostoso Com sabor de... Chocolate De chocolate Comer, comer Tchau, criançada Comer, comer Agora Tchau 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 Tchau